Faltam apenas 35 dias para o maior São João do Mundo começar. E ontem a Prefeitura Municipal de Campina Grande anunciou a programação oficial do evento. A repórter Eveline Gonçalves estava presente no evento e nos trouxe algumas novidades deste ano. Saulo Itaís e a animação já começou a tomar conta aqui da pirâmide do Parque do Povo. Com gostinho de São João, viu? No lançamento da programação teve quadrilha, teve forró. O que não faltou foi forrozeiro animado esperando sair todos os nomes dos artistas. E nós vamos trazer alguns aqui. O São João de Campina Grande começa no dia 3 de junho. E quem sobe a palco é Bilio de Campina, Jairo Madruga, Flávio José e as coleguinhas. Eu não preciso de você, já fiz de tudo pra mudar meu endereço. Já revirei a minha vida pelo avesso, juro por Deus não encontrei você mais não. Outro dia também que está sendo muito esperado é o dia do show do Padre Fábio de Belo. Ele sobe ao palco principal no dia 14 de junho. Dia 19 de junho tem Nando Cordel. E a véspera de São João será animada pela cantora mega conhecida que todo mundo adora, Elba Ramalho. É uma programação para agradar todos os gostos. Exatamente. Foi todas as idades, todos os gostos. Nós estamos também trazendo várias novidades na estrutura e no layout do Parque do Povo. Um novo palco no Arraial Itumota que vai permitir, além dos trios de forró, temos também a apresentação de artistas regionais e de grande, assim como o tipo Marcos Marquinhos, Marquinhos Farias, que é filho de marinês, que está trazendo um tributo para marinês. Ou seja, grandes artistas como Edgley Miguel, que vai se apresentar no palco, como Bilil também, mas vai se apresentar nesse palco do Arraial. A estrutura das quadrilhas de Unite vem com todas as idades para fazer o maior São João de todos os tempos. Já o encerramento será no dia 3 de julho e vai ter Aviões e Capilê. A programação tem 80 artistas no palco principal e são várias as novidades desse ano com relação à estrutura e com relação à ornamentação, que terá como tema Olha para o Céu, Meu Amor. O Sanjanto Campina Grande está chegando e o Sorroseiro já pode começar a se preparar. Volto com vocês!